Música Eu quero dizer da alegria de poder estar inaugurando justamente essa obra nesta semana, no aniversário do município Não é uma obra simples não é uma obra qualquer a gente olha por essa obra a gente vê que tem amor tem comprometimento O esporte tem esse poder de transformar vidas e essa praça aqui está chegando no município para transformar vidas Esse é o primeiro de muitos equipamentos públicos que nós colocaremos na comunidade de Rigoni Literalmente agradecer a Deus por estar vivendo esse momento ímpar Música Música Música